ZYH 820 Kilohertz, Rádio Difusora de Tarawaká, uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre. ZYH 820 Kilohertz, Rádio Difusora de Tarawaká, uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre. E antes de a gente começar, quero deixar um recado importante para vocês, que a partir de segunda-feira, o nosso amigo Cleiton Gomes retorna aí ao nosso programa de recados. Os nossos ouvintes não estão muito satisfeitos com a minha leitura. Infelizmente, eu não aprendi a adivinhar ainda, tem mensagens aí que está escrito e aí as pessoas acham que é fácil. Mas enfim, ele volta aí na segunda-feira e eu espero que vocês fiquem um pouco mais contentes com a leitura do nosso amigo Cleiton Gomes, tá ok? E atenção, José Célio, na colônia Beira do Variante, eu peço que você venha me esperar domingo, bem cedinho na beira do rio para desembarcar as coisas. Traga o cavalo, assina nega. E atenção, Lucivânio, Evandro e familiares, no rio Tarawaká, Seringal Santa Luzia. Aviso que estamos bem, graças a Deus, aviso que sairemos daqui amanhã, se Deus nos permitir, assina Tereza e Donato Marinho. Atenção novamente, Lucivânio, Evandro e familiares do rio Tarawaká, no Seringal Santa Luzia. Aviso que estamos bem, graças a Deus, aviso que sairemos amanhã daqui, assina aí Tereza e Donato Marinho. Dois horas mais quarenta minutos, estamos dando continuidade aqui, atenção aí, pai e mãe do Seringal União, no rio Tarawaká. Aviso que estamos bem. Pai, mande o José vir pegar aqui na cidade. Mandei alô no programa da Cioli, mas não sei se escutaram. Se não estiver escutando e ainda não estiver vindo, diga para trazer os meus baldes para levar o combustível. Assina seu filho, Gilberto. Atenção novamente, pai e mãe do Seringal União, no rio Tarawaká. Aviso que estamos bem. Pai, mande o José vir me pegar aqui na cidade. Mandei alô no programa da Cioli, mas não sei se escutaram. Se não estiver escutado e ainda não estiver vindo, diga para trazer os meus baldes para levar o combustível. Assina seu filho, Gilberto. Muito bem, atenção novamente aí para o Shala Newton, lá no rio Buru, no Seringal Estirão, na colônia Bela Vista. Avise para a mamãe que a Odete está aqui em Tarawaká. Ela vai subir, mas é Graciane, sábado. A Odete mandou dizer para o Valtar não vir para a cidade agora, para esperar ela chegar aí. Aqui estamos todos bem, beijos e abraços. Assina Maria de Fátima, sua mãe. Atenção novamente aí, Shala Newton, no rio Buru, no Seringal Estirão, na colônia Bela Vista. Avise para a mamãe que a Odete está aqui em Tarawaká. Ela vai subir, mas é Graciane, sábado. A Odete mandou dizer para o Valtar não vir agora, esperar ela chegar aí. Aqui estamos todos bem, beijos e abraços. Assina Maria de Fátima, sua mãe. Atenção novamente aí também para a Maria José do Seringal, no rio Tarawaká, no Seringal Sacado, na colônia Boca do Aracaju. Acertei o nome. Peço que mande seu CPF pelo tio José, porque eu fui lá na assistência social para me tirarem do seu cartão e me pediram seu CPF. Vó, peço que se a senhora ouve essa mensagem, avise para a mãe, que assina aí a Maria Gislaia. E atenção também aí a Antônia e os demais familiares no Seringal Santa Luzia. Aviso que estamos bem, mas com muita saudade de vocês. Mãe, a tia Stephanie teve bebê ontem às 7 horas da noite. Ela e o Noah estão bem. Ela só vai sair amanhã da maternidade. Um forte abraço para todos de casa. Assinamos Patrícia e Pietro. Muito bem, atenção aí Pedro e Lourdes. Aviso que estamos todos bem, graças a Deus. Falei com a Antônia ontem e ela está bem também, graças a Deus. Beijos e abraços para todos, principalmente para o Júlio, mais a caçula. Assina a filha com saudades, Fátima. Muito bem galera, 12 horas mais 58 minutinhos. Nosso programa de recados dessa quinta-feira já está chegando aí ao seu final, viu? Agradecendo aí a todos que ficaram comigo durante essa uma hora de programação. Lembrando que daqui a pouquinho temos o programa da Igreja Deus é Amor. É você ficar ligadinho aí e ouvir aquela palavra edificante, tá bom? E a gente já está ficando por aqui, prometendo amanhã ter mais, se assim Deus nos permitir, com a direção geral aqui de Albão de Moraes e a apresentação de Rosa Oliveira. Já me despedindo de vocês, amanhã tem mais. Tchau, tchau. Fui. Escreva-me 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 A última carta A última carta Rede Aldeia de Rádio FM Tarau AK 95.5 Aldeia FM Sistema Público de Comunicação do Acre Sobe aos céus do Brasil Desce até o seu rádio receptor Você vai ouvir agora Mais uma audição do programa A volta da apresentação Está na Galiléia Bem longe daqui Um dia ecoou a voz do Galileu Foi ele mandado para aquele povo e o povo ZYH 820 Kilohertz Rádio Difusora de Tarau AK Uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre Rádio Difusora de Tarau AK Rádio Difusora de Tarau AK